Oração antes de dormir. Agradeço, Senhor, por este dia que está chegando ao fim. Agradeço pela Sua presença, Jesus, ao meu lado em todos os momentos do dia. Peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados e pela minha omissão, por todas as vezes que não fui reflexo do Seu amor. Peço que eu e minha família, meus amigos, conhecidos e desconhecidos, tenhamos uma noite de sono tranquilo e me dê a alegria de recomeçar amanhã com o auxílio da Sua graça, com energias renovadas e sabendo que Tu, Senhor, está guiando sempre os meus passos. Amém. 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 Amém.